Fala, Alfredão. Fala, Jéssica. Mais uma aula maravilhosa de ecologia, a parte 2 de impactos ambientais. Vamos entender um pouco sobre as alterações que estamos provocando a maior parte das vezes, beleza? Vamos embora? Roda essa vinheta. É isso aí, galera. Vamos embora. Aqui. A gente vai falar hoje sobre magnificação trófica, chuva ácida e ilhas de calor. Quem me conhece já sabe, eu sou o próprio sol. Olha só, preste atenção. Vamos falar um pouquinho sobre magnificação trófica. Qual o nome? Magnificação. Magnificar e exaltar. Não é assim? Magnificar, exaltar, é colocar para cima a mais. Deu para entender a parada? Então o processo de magnificar nada mais é do que o acúmulo de material não degradado. aquilo que o organismo não consegue metabolizar, que se acumula no organismo, só que ao longo dos níveis tróficos. Eu queria dar uma pausazinha aqui, porque você pode encontrar um outro nome, um outro termo, uma outra classificação para magnificação trófica chamada de bioacumulação. A nível de Enem, na maioria das questões, trabalha magnificação trófica da mesma forma que bioacumulação. Ao pé da letra seria diferente. Quando a gente fala de magnificar, magnificação trófica, eu quero saber a nível trófico, aos níveis tróficos na cadeia alimentar. Deu para entender? Eu observo a cadeia e vejo, realmente está aumentando ao longo de cada nível trófico. Agora, quando eu falo bioacumulação, é quando acumula no indivíduo. É no nível trófico. Por mais que eu tenha que comparar de um para o outro, eu estou analisando nele. A gente vai analisar tudo como se fosse uma coisa só. Magnificação trófica e bioacumulação, que é assim que a maioria das questões cai. Beleza? Então, quando a gente fala que a substância não é metabolizada, quer dizer que é algo que o meu organismo não está preparado para metabolizar. Não faz parte do meu ciclo de vida, não faz parte da minha composição química. Eu não consigo quebrar aquela molécula, eu não consigo quebrar aquela substância para utilizar de alguma forma. Por exemplo, Bilbil, dá um exemplo de uma substância que a gente consegue metabolizar. Quando você pensa na proteína, poxa, é uma macromolécula, ela entra através da nossa boca, vai no nosso sistema digestório, é metabolizada, é quebrada em partes menores e os aminoácidos são absorvidos. Show! E são utilizados na nossa composição para formar as nossas proteínas. Perfeito! Agora, como por exemplo, o DDT, o agrotóxico, o mercúrio e esses carinhas não fazem parte da nossa composição. Eles não são utilizados no nosso organismo. Nós não temos enzimas para metabolizar ele, nem para quebrar, nem para utilizar ele para formar alguma coisa. Então, ele se acumula. Ele entra no nosso organismo, consegue ser absorvido, mas não é metabolizado. Bom seria se, pelo menos, eu nem absorvesse, liberasse esse cara, mas não é assim. Deu que entender a parada? Então, olha como é que acontece. Imagina, por exemplo, um agrotóxico sendo utilizado para o desenvolvimento de uma lavoura. Bilbil, para que serve o agrotóxico? Para a lavoura, para evitar, por exemplo, o desenvolvimento de pragas. Então, o cara vai lá, coloca uma substância que agride o organismo do parasita. Beleza? E aí, só o que é que acontece? A chuva vem, ou o processo de irrigação vem, drena essa substância para onde? Para uma água, um leito de rio, para um lagozinho. E aí, o que é que acontece? As algas que estão ali, começam a absorver essa substância. Deu para entender isso? Só que ela não usa, não vai para o metabolismo dela. Não é, não faz parte. E aí, o que é que acontece? Esse peixinho se alimenta da alga, só que ele come uma alga só, é? Não, ele come várias. E aí, o que é que acontece? Começa a se acumular em quem agora? No peixinho. Deu para entender que o peixinho acumula mais do que a alga? Porque ele não vai comer uma alga só, ele come várias. O peixão se alimenta do peixinho. Só que ele come um peixinho só? Não. Ele come o quê? Várias. Então, vai se acumular mais no peixão. Ah, Bilbil, então calma aí. Por isso que o nome é magnificação? Isso. Porque a cada nível trófico, a quantidade dessa substância aumenta. E o homem que pesca esse peixe? Ele vai comer um peixão só, é? Não. Vai comer o quê? Vários. Então, quer dizer que aqui nessa situação representada, a gente vai ter o acúmulo maior onde? No homem. Sendo assim, é importante que você observe que se a gente representar aqui, o produtor, que é a alga, ele vai absorver uma certa quantidade. Só que ele serve de alimento para quem? Para o consumidor primário, que já absorve uma quantidade relativamente o quê? Maior. Que serve de alimento para quem? Para o consumidor secundário, que vai absorver uma quantidade maior. E, por fim, no nosso caso aqui, o consumidor de terceira ordem, que vai acumular a maior quantidade. Bilbil, isso pode piorar? Pode. Vamos analisar uma situação pior? Vamos analisar uma situação pior? Bilbil, para no homem. Beleza. E se fosse uma mulher pescando? O que é que tem a ver? Homem e mulher não é a mesma coisa? É. Só que a mulher, ela pode o quê? Armamentar. Nenhum. Isso é uma questão que vem para derrubar, assim, ó. Lá um mói. Porque, nesse caso, quem vai ser o último? O bebê. E ele vai acumular muito mais. Porque ele mama uma vez só na vida dele. Pronto, acabou. Já tem leite suficiente para até ele... Não. Ele vai ficar o quê? Mamando continuamente. E aquela substância pode passar para ele. Então, o que vai poder acumular mais é um bebê. Bilbil, eu vou matar meu menino. Vê o problema. Deu para entender a parada? Foi. Então, processo de magnificação trófica. É comum também as pessoas compararem a magnificação trófica com o fluxo de energia numa cadeia alimentar. A cadeia alimentar, você lembra que o fluxo de energia é decrescente. Não é assim? O produtor tem mais energia que o último nível trófico. Perfeito. A magnificação trófica é o contrário. O último nível trófico vai ter muito mais substância do que o produtor. Perfeito? Show de bola? Outra parte que eu queria falar com você hoje é a chuva ácida. A chuva ácida... Calma. Primeira coisa que você tem que saber é que a chuva já é ácida. Bilbil, e por que ela não vai me corroendo? Porque é um ácido fraco. Beleza? O pH natural da chuva, chuva normal, bonitinha lá, sem problema nenhum, é em torno de 5,5. Já é um levemente ácido. Beleza? Só que qual é o problema? E peraí, por que essa chuva já é ácida? Por conta do CO2, que vai reagir com a água e vai formar o quê? CO2 mais água vai formar o quê? Muito bem. Tem ácido carbônico. Ah, então esse carinha aqui já é um ácidozinho. Beleza. Mas qual é o problema da chuva ácida? Ou o que causa uma maior acidificação dessa chuva? Onde o pH natural aqui, como eu falei, é de aproximadamente 5,5. A industrialização, a combustão, ela usa ou ela libera compostos à base de enxofre e nitrogênio na atmosfera. Por que, Bilbil? Para aumentar a octanagem, para aumentar a combustão. O que é que se faz? Eu pego aquela cadeia carbônica da molécula orgânica do combustível fóssil e injeto nela compostos à base de enxofre ou à base de nitrogênio. Para quê? Para ramificar mais essa molécula. Quanto mais ramificada for a molécula do combustível, maior a octanagem. Como assim, Bilbil? O que é a octanagem? A capacidade de explodir. Então, o que é que acontece? Quanto mais ramificações ela tiver, na hora que o pistão for pressionar aqui, ela quebra com a força muito maior. Ela vai ter mais ligações para ser quebrada. Quando ela quebra com mais energia, gera mais energia para o pistão. Deu para entender a parada? Então, isso vai gerar um rendimento melhor no motor com aquele combustível. Então, pensando a nível de rendimento para o motor, excelente. Não é não? É excelente. Por quê? Quanto mais ramificação eu tiver, melhor. Então, tome esses carinhas aqui. Era colocado muito, mas muito. Pensa com um caminhão gigante, aqueles que carregam, sei lá, dois, três, que ele chama de... Como é que chama? Bitrem, tritrem, tritrem, sei lá. Tem aquelas carreiras que puxam não sei quanto. Imagina, vamos botar uma moléculazinha com dois carboidratos. O cara sai lá e vai o combustível todo. Então, ele tem que ter uma capacidade de explosão gigantesca. Deu para entender a parada? Então, tome enxofre, tome nitrogênio. Por muitos anos foi assim. Indústrias também, utilizando para o quê? Para gerar mais energia nas suas usinas. E tome combustão. E esse cara vai para a atmosfera, reage com a água e forma elementos muito mais ácidos, ou compostos muito mais ácidos, que o ácido carbônico. E traz o pH lá para baixo, três, quatro. Vê que bronca. Viu, viu? Qual o problema disso? Qual o problema? Olha lá. A chuva ácida, ela pode prejudicar as folhas. Porque a folha, ela tem uma estrutura chamada de cutícula. A cutícula da folha é uma estrutura lipídica que impermeabiliza a epiderme superior da folha. Se a chuva ácida bate ali, ela tira isso. É uma proteção da folha. Começa a deixar essa folha mais vulnerável, a folha cai e mata o vegetal. Menino. Outra corrosão. Ela corrói estruturas metálicas, esculturas, beleza? O mármore. E aí, começa a prejudicar a manutenção dessas estruturas. Vê, destrói. O cara gastou para caramba para fazer um monumento. Perdeu a chuva ácida. Foi ou não? Desgasta lá todinho. Biu, Biu, tudo bem. E na gente? Para o homem? Para o homem, por exemplo, vai ter o quê? Problemas respiratórios. Como assim? Essa chuva ácida, quando cai, o vapor de água que se forma também, a umidade que fica no ambiente, suspende esses carinhas também. Isso, ó. Entra pela tua via aérea. Tua via aérea começa a ser corruída por esse ácido. Os pelinhos do nariz caem. Ai, meu Deus. Pelo menos não vai precisar depilar, Biu, Biu. Mas o pelinho do nariz cai, começa a agredir a mucosa, acidificando ela. Os cílios da traqueia também caem. E aí, o que acontece? Uma vez que esse carinha está caindo, o muco que deveria ser transportado para cima por esse cílio, não é movimentado. E aí, ele vai o quê? Escorre para o pulmão. Quer dizer, o pulmão não é aqui, é aqui, né? Escorre para o pulmão. E aí, no que escorre para o pulmão, o que é que acontece? Começa a afogar você com o seu muco. E aí, ó, inflamações, bronquite, alveolite, tubércula. E aí, vai comprometendo tudo. Por quê? O muco, ele é responsável por proteger sua via aérea. Se ele não está subindo para você tirar esse cara, não está te protegendo, vai descer. Isso tudo se acumula no teu pulmão. Bronca, não é não? Ou a pneumonia. Deu para entender? Foi, então, problemas respiratórios. E as ilhas de calor? Você sabe o que é uma ilha? O que é uma ilha? Ilha é uma faixa de terra cercada por água por todos os lados. Não é assim? E o que é uma faixa de calor? É uma faixa de terra cercada de calor por todos os lados. Deu para entender a parada? É mais ou menos o seguinte, galera. O processo de urbanização, esse carinha aqui foi o que comprometeu a parada. Pensa em uma região que não tenha a urbanização. A chuva cai, ocorre um processo chamado de infiltração. Lembra? Quando a radiação chega na água, ocorre a evaporação. O quê? Em altas altitudes ocorre a condensação. O quê? Evapora, transpiração. As nuvens sofrendo acumulação. Por causa da densidade ocorre a precipitação. O quê? Quando a água cai no solo, solo, ocorre infiltrações naturais. Até chegar onde? Nos lençóis freáticos. Beleza? Então, o natural seria isso. Só que, para para pensar comigo. A chuva caiu. Entrou no solo. Ela deixa o solo úmido. Molhado. Quando o sol bate aqui, esquenta o solo. Só que ele tem água. Lembre-se que a água tem um alto calor específico. Eu preciso que ela receba muito calor para esquentar mais. Você sabe que calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar em um grau Celsius a temperatura da solução, do ambiente que seja, da solução aqui analisada. Se eu tenho muita água aqui, eu preciso de muito calor para esquentar. E aí, ela vai evaporando aos poucos, deixando até o ambiente úmido. Beleza? Tranquilo. Isso é o normal. Chegou o homem. O homem chega, constrói a cidade, constrói as estruturas. Quer morar numa rua com a rua de barro? Não quer. Porque ele quer chegar em casa, o carro está limpo. Não quer entrar na lama? Concordo. No seguinte sentido, poxa, a urbanização vem para melhorar a nossa qualidade de vida. Mas, ei, vamos pensar no ambiente também. As grandes cidades concretaram tudo, pô. Concretou tudo. O que é que sobrou? Fala para mim. Deu para entender? Então, o que é que o concreto faz? O cara vai, concreta tudo e a água que cai aqui, ele coloca onde? Em drenos que levam ela para onde? Para cada vez mais longe dos centros urbanos. É ou não é? A tubulação aqui. Ah, Bilbil, mas ninguém quer ficar num lugar alagado, não. Quando tem uma grande chuva. Perfeito. Te entendo. Lógico. Mas isso tem uma consequência. Não é porque você não quer que o ambiente vai dizer assim. Tudo bem. Então, a gente só vai subir o suficiente para refrescar diariamente. Meio-dia, tal, a gente chove, refresca para você não ficar no calor. Não, pô. A gente vai pagar por isso também. O que é que acontece? Entrou essa água e levou ela para longe. E o que ficou aqui em cima? Quando o sol bate, rapidamente evapora. Só que qual é o problema? O asfalto, o concreto, ele tem um calor específico menor. Isso quer dizer que quando começa a esquentar, rapidamente ele também perde esse calor. E essa radiação térmica começa a ser liberada aqui. Quem está aqui embaixo? A gente. A radiação térmica vai subindo e a gente está ali, próximo ao chão. Vê? Não é assim? Quando você vai, por exemplo, no centro da cidade, que é onde tem uma urbanização muito grande. Meio-dia. Calou. Dá, bicho, tu sente o calor subindo. A gente vem arrepiando todinho. É ou não é? E outra. Dependendo da região onde você mora, pode ter o quê? Serrações. Você pode morar no meio do vale. E esse vale urbanizado, cadê o vento, meu filho? O vento vem daqui assim, aí sobe. Não passa por aqui para levar esse calor. Não venta nem camulesta dos cachorros doidos. Existem regiões, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, como Bangu, que é uma região que é um vale cercado por morro. Tem morro por todo lado. E a urbanização lá é altíssima. E aí o que é que acontece? O vento vem, tem um morro aqui, outro aqui, Bangu aqui no meio. Aí o vento vem por aqui e faz isso. Passa lá por cima, meu filho. E não tem vento para ele, não. E aí é um calor quente e dá a moleste. Esquenta demais. Beleza? Então as ilhas de calor se formam principalmente pela urbanização. E aí a radiação térmica que bate no concreto é perdida rapidamente. Não sei se você lembra, mas existia uma campanha de uma empresa que falava assim, vamos pintar o teto de branco. Telhados de branco. Por que telhado de branco? Você lembra que o... Por que você enxerga verde? Porque ele absorve todas as cores e reflete o verde. Por que você enxerga azul? Porque essas cores refletem o azul. Por que você enxerga preto? Porque ele absorve todas as cores. E por que você enxerga branco? Porque ele reflete todas as cores. O asfalto é que cor? Preto. Absorve esse calor. E o que? Libera radiação térmica. E o branco? Refletiria mais fácil. Deu para entender a ideia qual era? De perder esse calor em maior quantidade rapidamente. Fechou, galera? Tranquilo? Entenderam esses três processos maravilhosos? Tenho certeza que você está crescendo bastante. Agora é pegar o seu material, largar o aço nessas questões, trabalhar firme para continuar decolando. Valeu? Por hoje é um K, é um B, é um Osse. Caboce. Valeu. Olha o print aí.